Alô nação bicolor, Clebson desguiado na área e agora pra falar de Série C Série C e tudo que aconteceu naquela batalha dos aflitos onde o papão venceu o jogo por 2x1 e aos 49,50 do segundo tempo o juiz que se diz FIFA marca um pênalti sem comentários né porque todos os canais estão comentando confira com a gente a opinião de todos os especialistas de todos os canais esportivos do Brasil que compraram a briga e estão comentando e está dando o que falar nas redes sociais, nos jornais esportivos e nós aqui da Fanpage Peixona Desguiado só lamenta eu estou de preto com a minha lobo preta aqui ó minha lobo preta simbolizando o luto do futebol brasileiro porque a Série C também é brasileiro campeonato brasileiro, Série C valia a vaga na Série B do ano que vem então tiraram de nós paraenses uma cota muito boa o nosso time, o retorno do Paysandu à Série B e a gente fica triste porque pessoas que se diz capazes de estar ali pra fazer justiça fazer uma injustiça dessa com uma nação toda acompanhe nos vídeos acompanhe nos vídeos que eu vou mostrar agora aqui no canal em primeira mão os depoimentos dois especialistas em futebol o que eles falam, os ex-árbitros que estão aí pra comentar os comentaristas tudo o que rolou e as imagens do juiz com torcedores do Náutico as imagens do juiz com técnico que inclusive é gaúcho também do time do Náutico acompanhe aqui no canal curta a nossa página compartilhe esse vídeo não deixe esse vídeo morrer porque nosso papão precisa da gente vamos pra cima e vamos ficar com a opinião dos especialistas o jogador está com o braço em uma posição natural não tem fração não cabe interpretação não ouve o pênalti e às vezes a gente no nosso comentário a gente diz assim olha, é uma jogada interpretativa a gente respeita a opinião aqui é conceito não tem interpretação não, a gente está perguntando qual a nossa experiência de campo né por que não é absurdo não o Paissandu fala em processão voada e eu sou a favor aliás eu queria fazer é uma coisa simbólica mas eu gostaria muito de fazer isso espero que a Michele concorde porque somos parceiros do Troféu Mais Arredondo a gente deu ao voada foi o único árbitro que a gente deu o Troféu Mais Arredondo quando ele era árbitro ele virou um mero soplador da pito como a maioria daqui e agora faz uma vergonha olha isso o cara cabeceia a bola raspa no braço do jogador do Paissandu vai pra fora da área e ele dá pênalti a torcida do nosso que abraçou beijou o voada ele está aberto não é que ele está onde? é morrendo é morrendo é morrendo nem tem a porcaria do voada aqui isso é mérito dele mesmo aí a torcida do nosso que tropejou o voada agradeceu falou você é o cara eu não estou nem dizendo que o nosso que não mereceu subir ou não que eu confesso que não acompanhei a série de sete estou dizendo que isso é vergonhoso isso aí todo mundo sabe o voada e também sabe então não é possível que você marcou o que eu quis primeiro o centro do vítima marcou o que eu quis porque estava bem colocado estava de frente pro lance não tem o que explicar não tem justificativa o guarda e manda a gente ele pode ficar duas horas tentando convencer alguém não tem convencimento não precisa nem ver pela televisão não precisa nem ver pela televisão em Mário está ali na frente pro lance e aí levou a decisão aos pedais o Náutico obviamente fez uma festa muito grande e aí é triste mesmo é triste é muito triste a história dos anjos estava desesperado e fungente são pais de família claro você prejudica famílias são 30, 40 famílias tem o Pedro os caras foram buscar o resultado lá em Pernambuco você não pode prejudicar famílias desse jeito você prejudica famílias não é um time são famílias pais de famílias são prejudicados vergonhoso uma coisa nojenta isso que aconteceu com esse talvo ardem aí e olha simbolicamente está retirado vai te catar vai te se incompletar vai te curvar os interesses da CBS em outro lugar não, não dá pra tirar porque foi dado naquele momento ele mereceu simbolicamente você está retirando simbolicamente ah, não aconteceu já foi aí, pelo VAR tira pelo VAR não vamos olhar pra trás quem olha pra trás ele está todo sal daqui pra frente essa decisão não foi correta o VAR não tinha ninguém na frente dele não estava bem posicionado então assim parece que apitou um susto mas ele foi muito importante porque ele definiu o acesso do Náutico o Náutico perdia por 2 a 1 49 do segundo tempo jogo da volta valendo valha na série B do ano que vem jogo nos aflitos lotadaço e aos 49 do segundo tempo o Voadem deu esse pênalti o qual o Náutico converteu em gol levou decisão para os pênaltis e o Náutico vai jogar a série B do ano que vem um papão não foi pênalti isso aí quem está de frente vai jogar de jeito nenhum eu não entendo como pênalti inclusive a CBF tem adotado essa política de mandar árbitros mais experientes para as fases finais da série C séries D e jogos importantes da série B o Voadem a gente todos conhecemos é um árbitro muito experiente eu não vi o jogo inteiro não posso opinar mas é muito estranho esse pênalti porque o pênalti realmente não aconteceu é uma cabeçada do próprio jogador do time dele do lado muito próximo companheiro muito próximo o braço do jogador não está aberto ou seja não tem nenhuma razão para um árbitro experiente e se tivesse concentrado e livre quando eu falo livre muitas das vezes a gente tem que ver o jogo inteiro para saber o que aconteceu durante o jogo eu tive um chefe até hoje ele é o presidente da comissão de atos na Comerbol que é o CNM que ele falava muito isso para a gente ele falava não se prendam as suas decisões muitas das vezes a gente deixa de tomar uma decisão que é correta e fica carregando esse peso durante o jogo inteiro a gente tem que ver o jogo inteiro